Bom dia a todos. Temos hoje na pauta 41 itens e antes de informar a sequência de deliberação, eu gostaria de dar algumas informações. Gostaria de informar que os itens de número 13, 19 e 20 foram retirados de pauta. Então até o momento também não tivemos nenhum destaque do bloco da pauta, que nesta pauta são dos itens 16 a 41. Gostaria de informar também que há sustentações orais para os itens de número 1, 6, 7 e de número 10. Dessa forma, gostaria de informar a sequência que iremos deliberar. É dos itens de número 1 a 7, em seguida o item de número 10 e o item de número 9. Gostaria de ressaltar também que o item de número 11 será deliberado ao final da reunião. Então, passo a chamar o item de número 1, relativo ao resultado da quarta revisão tarifária periódica da... Ah, primeiramente, antes de chamar o item de número 1, gostaria de chamar o bloco da pauta. Que, como eu informei, é composto pelo item de número 16 ao 41 e todas as minutas de voto, todas as minutas de ato estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Bem, indago se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo submeto à votação, o bloco compreendido, então, dos itens 16 a 41, exceto os itens 19 e 20 que foram retirados de pauta, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.